Fala galera, jureta na área de novo, cara meu irmão, é uma insiose meio que um vazio da porra no peito. Sabe aquela sensação de inutilidade? Eu que tô sentindo. Sou artista plástico, microempreendedor, mas eu sou micro, viu gente? Porra, tira da cabeça de achar que eu sou algum empresário. Empresário é o cacete, sou um lascado dele, que vive trabalhando de dia e de noite pra poder se manter. Certo? Aí tá aqui, ó, uma zona da bexiga, bagunça do cara lá no Pobre do Triciclo, certo? Aí chega pra cá, cara, tá aqui o beco que eu encimentei, tá cheio de mato, meu irmão, vai entender a natureza. Você tenta trabalhar pra ficar tudo limpo, mas ela quer o espaço dela que perdeu há muito tempo. A minha oficina tá parecendo mal manicômio, porra. Eu não sei se a galera me chama de louco ou eu seja louco realmente. Eu não sei nem qual é o significado de zurepa, mas é por aí, é coisa de doido, cara. Fui botar as coisas pra secar, começa a chover de novo e eu fico numa zoeira só, meu irmão. Puta que pariu, saca zona. Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo da arrumação, vai demorar. Agora é uma das coisas que tá me deixando puto. Porra, é um vizinho que eu tenho chamado sapo. Pior que ele não é bem vizinho dele, ele mora na minha casa, cara. Eu não posso vacilar um segundo que o cara entra na minha casa, come a ração do gato, a porra toda. E o pior, comprei uma bicicleta, vai fazer dois meses, não tive tempo de andar. Mas o cara tá me deixando maluco, meu irmão. O cara é gordo. Porra, as pernas curtinhas, os braços também, mas não largam o pé de uma bike, caralho. Puta que pariu, se eu filmar aqui todo dia, todo dia o cara vai tá ou aí, ou na cela, ou lá na frente. Como é que uma porra dessa, meu irmão? Ele deve ter 10 mil vezes mais peso que os braços conseguem subir aí e ficar só de passeio. Enquanto eu me encontro tentando um tempinho pra fazer as coisas. Mas eu vou me organizar porque, porra, desureto eu só tenho loucura e se eu não me cuidar eu vou terminar no manicômio. Bom dia pra vocês aí, ó. Vamos tentar um brechinho pra andar de bicicleta porque o bicho tá pegando. Ou eu, ou o sapo, porra. Eu vou ter que assumir o lugar dele. Agora será que eu vou ficar gordão que nem ele? Caralho. É foda.